Meu pretinho Não me possa sofrer Você tem xodó? Eu sei que tem Porque sem você não vivo bem Você tem xodó? Eu sei que tem Porque sem você não vivo bem Meu pretinho, nós não vamos acabar bem Vivo louca e amo por ti Você pra mim é tão importante E é tão elegante Assim eu nunca vi Você tem xodó? Eu sei que tem Porque sem você não vivo bem Você tem xodó? Eu sei que tem Porque sem você não vivo bem Você tem xodó? Eu sei que tem Você tem xodó? Eu sei que tem Você tem xodó? Eu sei que tem Você tem xodó? Eu sei que tem